O PDTista Amazonino Mendes venceu as eleições suplementares no Amazonas e vai comandar o Estado pela quarta vez. Mendes venceu em todas as 13 zonas eleitorais de Manaus no segundo turno da eleição realizada ontem. O político venceu o Eduardo Braga, do PMDB. Amazonino teve 59,21% dos votos válidos. Braga ficou com 40,39% da preferência do eleitor. Votos brancos e nulos somaram quase 25%. A eleição no Amazonas foi determinada após a cassação dos mandatos do ex-governador José Melo e do vice Henrique Oliveira por compra de votos nas eleições de 2014. O presidente da Assembleia Legislativa do Estado, Davi Almeida, do PSD, assumiu o governo interinamente. Aurposalm. Adu ao presidente da Assembleia Legislativa do Estado, Davi Almeida, do PT. O presidente da Assembleia Legislativa do Estado, Davi Almeida ARDictividade do Estado, Davi Almeida Polson e do Estado,� Islands nas eleições, eth кадres. Eso é um utensílio derange. Legenda Adriana Zanotto